Rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô guro na área, mano, olha o alienígena que brotou aqui em casa, pai E aí, pai, você tem moto também, pai? Eu amo moto, né, mano Mas cabe em você, mano? Ah, todo mundo fala que parece uma CG, uma tonquinha Mas sabe a moto que você tem que ter, pai? Um robozão, sabe o que é um robozão, pai? Sei Olha lá, essa aqui, ó, essa aqui é sua moto, pai Porque pra te aguentar, velho, quantos quilos você tá? Eu postei lá na 1000 RR da BMS, que ela falou que ficou pequeno Isso aí é louco, pai, mas essa aí é robozão, pai, isso aí aguenta você Quantos quilos você tem? Estou com 123 agora 123, velho, olha isso Ela ficou pequena também Ficou pequena também, não ficou? Eu acho que Eu acho que Outro estilo, né? Outro estilo, é outra pegada Pai, mas quantos anos você treina, pai? Se a galera chegar em você e falar, ô, Giga, como é que eu fico assim? O que você fala pra ele? Cara, eu treino há 20 anos já, né, mano? Você tá com quantos anos? 40 40, velho, dá pra ir pro rolê shapeado ainda, mano Então, tamo aí, né, mano? Caraca, velho Só não fazer besteira que você fica aí, né, mano? Só não fazer besteira, então o segredo é não fazer besteira Vai na constância, vai fazendo bagulho dia a dia, né? Mano, mas seu queixo tá chupado, vai competir? Vou competir dia 6 de março agora Tá chegando, mano Tá chegando Vai competir onde? Ohio? Competi em Ohio Frio, hein, se preparar com frio, hein? Neve Primeira vez que eu vou ver neve Caraca E esse shape deles? Você acha top, ruim, feio? Top Então acha que dá pra ficar assim? Ô, meu filho, você não tem dedicação pra isso, não Ah, tá boa Não, não adianta, aceita, aceita Mas aí, você acha que prevalece dedicação ou genética? Dedicação É Dedicação É lógico que a genética ajuda, mas se você não tiver dedicação Não adianta É... Se você pegar um cara que tem genética e dedicado É lógico que ele vai ficar melhor Vai ficar Vai ficar Mas acho que o grande problema das pessoas é a dedicação, né? A dedicação é... Seguinte, rapaziada, a gente tá aqui em casa Eu te falei um convite, vamos conhecer a casa maromba ali? Eu ouvi falar já Eu ouvi falar, quero conhecer, pô Vamos lá Quero saber qual a molecada é tratada lá Eu, como nutricionista Aê, pá, agora... Quero saber se a molecada tá comendo bem Tá comendo bem Tem uns alunos, tem uma alunos maria lá também que veio do ar Vamos fazer uma inspeção lá pra ver se tá tudo sendo... E aí, você tá precisando de dieta? Quem monta aí? O quê? Dieta Tá louco, ele vai montar minha dieta porque é o tamanho dele Você não tem... Você como nutricionista não tem especialidade em nada? Ou você pega todas as pessoas? O que você gosta de trabalhar? Todo tipo de público Pelo contrário, eu gosto de trabalhar com as pessoas que nunca fizeram dieta Porque eu quero... Eu gosto de motivar elas, né? Seguinte, rapaziada Se você não acompanha o trabalho do Giga Instagram dele tá aqui Nutricionista, atleta e um alienígena do mundo, né, mano? Depois vai sacar pra nós... Eu quero motivar as pessoas a saírem do sedentarismo, entendeu? A mulher dele, eu sou fã Shapeada, né? Não é só isso, é pessoa Ela é uma atleta íntegra É difícil E o que seria uma atleta não íntegra? Ser atleta é você respeitar o esporte É você amar o esporte Não você usar o esporte É diferente Boa É diferente E você é o quê? Falei isso pra ela hoje Pra Julia E você é o quê? Sou o quê? Sou sua ex Atleta? Sou sua ex Por enquanto é isso Futuro herdeiro, é isso Futuro herdeiro? É isso, por enquanto Tô brincando Eu vou subir em três Um atrás do outro agora Em março E abril Tá louco Vamos lá, pai, conhecer? Olha, vamos lá conhecer a molecada lá Vamos fechar a casa, uma lomba Já fiz uma refeição já? Já fiz, comi seu salmão Que tava ali quentinho Nossa, é sério mesmo, meu? Comi mesmo, tipo Comemos salmão Simori, comemos salmão? Comeu e gostou É sério? O bicho é monstruoso mesmo, velho Mano, nunca convide um atleta pra sua casa, pai Bichão comeu salmão, velho Comeu salmão, pediu shoyu Comeu arroz integral Aí sim, pai Humildade prevalece, coluna quebrada Vamos lá conhecer a casa maromba Primeiro pegar a reação desse pedreiro olhando Mano, você tá shaypado, velho Nem mede mais o braço, né? Não É, rapaziada, trouxe alguém pra ajudar aí, hein? Oi? E aí, Jace? E aí? Será que aguenta, pai? E aí, Jace? E aí, Jace? Oi, que conhece? Você acompanha o cara, hein, tá, pai? Caraca, aí, velho Antes de eu vir pra cá, eu já conhecia você também Ah, é, velho E aí? Qual a chance de meter um shayp aí, pô? Pai? Tô querendo, né, pai? Quem? Tá puxando o pé ou só? Se aparecer a oportunidade, eu meto o shayp Tá certo Já treinei já? Caraca, velho Trouxe o cara pra ajudar aí, pai Ai, vai, hein? Ai, tem que ser no braço pra ele aí, mano Então, pai, a casa tem reforma A casa era até ali Aí de lá pra cá é uma nova O bagulho é grande, hein, tio? Caralho, esse cara tá longe lá É louco, fã Não dá pra imaginar que era tão grande assim nos vídeos, não Caralho, mano O cara não sabe quem é em cá, não Vai vir a mansão mesmo, tio Mansão? Quem é essa mansão perto de você, pai? Aí, Thiago Se não for pra ficar assim, eu nem quero Nem quer? Chega ali pra você ver, ó Aqui vai ser meu estoque Chega aí pra você ver Aqui vai ser meu estoque, galera Eu nem tava gravando estoque, mais ou menos Aqui vai ser meu estoque O estúdio de DJ de funk Que eu vou fazer aqui Empresaria rapaziada Caralho Chega aí pra você ver estoque só de roupa Aqui vai limpar tudo a sujeira aí, ó Olha os caras, pai Tá descansando aí? É, viu? E aí, rapaziada? E aqui só vai ser o estoque, pai Só de roupa Minhas coqueteleiras Aqui vai ter um estúdio de DJ também Pra eu produzir, ó Pensando além, né, mano? Além, já tá Pensando além, pra colher Tá lá na frente, lá, meu Essa é a visão empreendedora mesmo Ali a casa Aqui a quebrada Os vizinhos aí tão putos com nós Que não é, tá reformando Olha a sujeira que fica, meu Vamos lá subir, pai? Pra você conhecer a casa Cuidado aí pra não pegar um tétano aí, não, pai Aí não pode Giga e vai na casa maromba E morre com o prego Cuidado isso aí, pai, aguenta Imagina, afundar Aqui é a casa maromba, pai Seja bem-vindo aí Tá melhor, tá melhor, tá melhor Tá melhor, tá passou A cara do tartaruga, pai? E aí? E aí? Que louco, velho Que louco, tio Que boa? Que chapada? Ramon, cadê o Zé? Ramon perdeu, velho Que louco? Que louco? Que louco? Que louco? Que louco? Casa maromba tá um pouquinho cheia hoje Tudo bem? E aí, Guilherme? E aí, pai? E agora? Cadê o Ramon, pai? Beleza? Tudo bem pra você? Tranquilo, você já viu E aí, rapaz? Caramba, tá de Juliette, pai? O que que é isso, pai? Caramba, você não gostaria do meu umbigo, é o nosso Calma, ó Toma Mas comeu o que? O senhor é o que? Pai, pai, quem é você, pai? Eu tô doido aí Tá de Juliette, né, mãe? Na quebrada, pai? Pobre louco, chegou Pai, você tá no lugar certo A quebrada é aqui, pô Então fechou Pobre louco tá na área Vamos bugar tudo Seguinte, rapaziada Vai ter um vídeo específico Do pobre louco Hoje você só Nesse vídeo aqui Você só um Tudo bem? Já era? Próximo vídeo Nossa, pai Tu é sua esposa, pai Se você não vem Ele não vinha? É Aí vinha uns dois E essa Juliette Fez parceria lá com os caras, pai? Eu vim, papai Eu tenho uma lojinha de roupa lá Eu falei Eu vou pegar essa aqui Pra bugar lá A lupa, né? Mas tá no shape, velho Você é alto também, né? Você viu, pai? Tá no lupa com os caras Então é isso aí, rapaziada Aguenta que vai ter um vídeo só seu Olha os caras ali E esse, de shapeado? Que olhar é esse, pai? É, luca, de shape, enorme, pai Chegou? Diferentão demais, mano Chegou um maior que o outro aqui E esse é maior? É maior que o outro ainda O outro já é grande Caralho, você deixa o cara triste falando isso, né? Não, mas aí Eu só trabalho com verdades Cadê o Ramon, pai? Tá no quarto, só de casa Chama lá o menino Pai, e aí? E aí, como é que foi o primeiro dia na casa da Manon, pai? Nem dormiu? Qual foi? Primeiro tudo aquele energético, né? Que tava numa posição mágica O que você achou a casa? O que você achou? Massa demais Rapaziada? Rapaziadazinha, fina pra caramba Curtiu mesmo? Meu Deus Primeiro dia, o que você achou de ponto positivo da casa? Ponto positivo? O pessoal junto, né? Tudo ali firmeza Ponto negativo Bagunça Bagunça Mas você vai ter um tempo aí agora, né, pá? Meteor de... Ponto que tu fez na cozinha? Ah, eu fiz a... Lave a louça toda de manhã Boa Pai, chega ali pra você ver o amigo meu ali Fã dele Fã dele, pai? Caraca, velho Olha lá Ô, Giga Falou que é seu fã, pai Cadê? Olha aí, ó Tchau, Giga E aí, Giga E aí, moça Vai que você dá? Que boa, irmão? Parabéns pelo shape, viu, mano? É louco, cara O que te viu lá fazenda? Ela que saiu essa porra aí, mano Mas é, mano Faz uma questão, mano É fã do cara, pai, cara? Ah, sou fã do cara também Porque o shape do cara é diferenciado, velho É louco Ferenciado, né? Ferenciado, mano Eu tava tomando esse vídeo E aí? Vai competitor, né, galera? Vixe, cara, competição esse ano Mas vamos ver o que vai dar primeiro, né? Tô querendo conversar com o Manu Pra ver se a gente vai esse ano, tá? Você é louco, seu Você quer essa, irmão Fala do comum E do Acre, pai Os caras zoaram É lá do... Esquim do mapa Não, mas agora você colando aí com os caras É galera, né, amigo Então, Giga Essa aqui é a Casa Maromba 1.0, né? A galera tá movimentada E tem o quarto aqui Onde os caras dormem, pai Se liga Aí que é o B.O, pai Aí que não é tá resolvendo Então, mano É muita gente, né, pai Tem mais escondido lá, pai Tem Tem uma menina Ô, Gabi E aí, mano? Ó o Fabrício aí, pai Conhece ele, Fabrício? Conheço que eu não conheço Caraca, hein? Cadê a Gabi? Gabi tá aí, não? Tá se escondido aí, né? Bagriçou pra caralho, né, mano? Que isso aí, pai? Apadrinhou já? Já Porra, Gabi Perdi um atleta mesmo, viada Não, tô cuidando dele Tá cuidando de mim Ele tá me ajudando até A diminuir o cigarro já Vou colocar a ordem aqui dentro, né? Pai Gabi O cara chegou ontem, velho Qual chance? Caraca, conhece o Giga? O importante eu sou feliz Conheço Eu acho que ele não lembra de mim E, Giga? Conhece ela, pai? Não lembra de mim? Vixe Amiga do Márcio Vixe Nossa Vixe Tu conhece meu ex? Vixe Moio, moio Moio, moio Fechou o vídeo Então, Giga E aí, dessa dificuldade do quarto Construiu essa parte aqui Olha aí, Giga Vai ter os quartos Entra aí, pai É, tem o upgrade aí Tem os quartos Cadê o dinheiro? A preda é boa ou não é boa? Ah, tá no frutap ali, né? Olha o quarto da necessidade do frutap aí Caralho, moio Existente Tá aqui um quarto Quarto do líder aí, né? Que vai ter um... Vai ser o único que vai ter um banheiro Tem mais três quartos ali pra... Mas o que que é? Vai merecer? Vai ficar aqui? É, vai merecer Isso mesmo Vai merecer É um campeonato Vai ter que produzir Recebi um Fábio Giga Isso também, pai Ele recebeu umas visitas, né? Um dia na Casa Maromba Dá uma olhada as portas aqui, pai É trampo, hein? Tiago é não Tiago é fácil É fácil, né, pai? É trampo, pai Tá aqui pra mim, velho Sorte que o meu gerente É bom do banco O gerente da quebrada E aqui vai ser o quê? Quarto? Quarto também E ali quarto também Só o quarto pra receber rapaziada O que falta na casa é quarto, né, pai? Tá tudo no mesmo quarto Quero ver como vai dormir Todo mundo ali hoje Agora tá aqui bastante quarto Não, mas da hora que seja Não, mas da hora que seja Não, mas da coisa ali Cê é um barulho de água Não, é que a gente tá quanto tempo? Vai fazer três meses Três meses Não tinha nada, né? Dez lá de baixo Isso, você tem que ver lá em cima já E a parte mais legal, galera Que eu particularmente gosto da casa É, ó Sobe lá, pai Tenho as honras É a paelagem, né? Que vai ter um loungezinho Pra galera fumar guia É aqui que você solta o pipa? É, pai É, soltou pipa já? Solta água, pô E aí? Boa? Como é que você tá? Grande, pai? Boa Olha os pisos aí colocando Já tá colocando Aqui vai ficar top, hein? É, aqui vai ser um loungezinho, né, pai? Aqui vai ser pra rapaziada jogar um game Jogar sinuca Aí vai dar Cabe uma sinuca aí? Tá, cabe aqui, cabe Não, mas sinuca não vai... Não, deixa Depois a gente fala Depois a gente fala Depois a gente fala Aí tá trocando o piso aí também Deu um problema na infiltração Ah, tá trocando É, trocou o piso na real Tá colocando outro piso Eu já não quero ir agora, né? Esse é o problema A lixo aqui já comprou Só falta o Thiago pagar As bancadas Tá quebrada Tá quebrada Tá quebrada Tá comprando uma Porsche E tá quebrada Não, tô trocando Tá trocando nas motos, né? Tipo isso Aqui vai ter uma churrasqueirinha Vamos ver a chuva Vai ter uma churrasqueirinha Vai ter uma bancada aqui Né? Aqui, a geladeira Aqui a gente tá pensando em fazer Patrocinador Patrocinador, né? Que vai apoiando a gente aí Vai ter uma churrasqueirinha bacana Aqui, um sofá Você quase virou morador já, né, pai? Quase perdeu o casamento aí Por causa da casa do Aroma Amor, eu te amo Amor, eu te amo Mano, o atleta chegou O Gabi já tá dando um talento ali, mano Caralho, olha esse bagulho que você fala Não, eu tô dando um talento Ajudando, pá Não, eu cheguei de manhã, né? E aí, menino, tudo bom? Falei, caralho Amor da Gabi, né? Aí eu nem tinha ligado Que era o mano que chegou ontem E a Gabi já deu uma chave no garoto Tá errado isso aí, não tá não, pai? Vai ter de bola, atleta, né? Vai ter de bola Vai ter de bola, atleta Vai ter de bola Tu cara, não, fala isso não que o teu guru é errado, né, pai? E ali, pai, vai apontar o vidro mesmo, pai? Então Seu pedido, né? A gente vai colocar o vidro Só que é caro, mano Caro pra caralho, cara Então Nem fala, né, o quanto que deu no orçamento aí Quanto deu o orçamento do vidro? Tudo? É Acho que 18 mil Então Eu pensei pra bater foto O que você acha? Na verdade a gente tinha fechado Porque eu falei Pô, tem que ser peitorio Não peito, não é perigoso Olha a altura aqui Então assim Aí o Thiago Não, não, quero pra foto Aí a gente teve que quebrar Tirar isso aqui Pra colocar tudo no vidro Pra ter uma visão da quebrada O que você acha, pai? Melhor? Pra foto? Volta Ficar pra foto Vale, né, pai? Tá louco Eu tenho medo, cara De altura Tá, mas aí o vidrozão Pesado Seguro Porque você não vai fazer o bagulho Mais ou menos Você vai fazer o bom Mas pra fazer o vidro aí Pra aguentar o giga Tem que ser blindado Imagina o giga Desse que tá o mais Tipo, escorando Você tá maluco, cara Pai, o que você achou aí? Tipo, da ideia Do trampo Você viu um investimento, né, pai? Cara, eu vou te falar Que eu não tinha ideia Vendo um vídeo Do tamanho que é o negócio Mas Só de você ter essa ideia Você já vê o tamanho Que seria Porque sua ideia Foi muito além Eu não desconheço no Brasil Quem teve essa ideia De fazer isso Você foi o primeiro Você bateu no peito E falou Eu vou fazer Independente se tinha alguém Por trás ou não Você segura o rojão Pode ser que você arrume Eu patrocino Eu não arrume Mas você bateu no peito E falou Eu vou fazer o bagulho E você tá dando oportunidade Pra pessoas, cara Você falou O cara veio do Acre, mano Foda Quem que abre a porta Pra esses caras? Ninguém, mano E o pobre louco, pai? Foi preso, viado? Ninguém abre, cara Às vezes as pessoas Só precisam de uma oportunidade Na vida, cara Entendeu? E essa oportunidade pode ser Pode ser aqui, né? Não, e o legal, cara Tipo assim Tudo no início É desacreditado, né? Você vê como a Casa Maramba A gente tá hoje, né Tiago? Olha o que a gente tá recebendo aqui Tá foda, pai Lá Com a carriane Com a humildade, pai Mandar uma mensagem ao Giga Qual a chance de conhecer a Casa Maramba? Na hora, todas? Não, você é louco e susto Quando vê o homem desse tamanho Mas nem na bala Que é isso Ferenciado, pai O cara sozinho Faz o bagulho Que a Globo faz Não, é, pô Essa é a ideia, entendeu? Montar um esquema desse E quem sabe Mas sabe qual é a ideia legal, pai? Essa visão ninguém tem, velho Não Não tem E eles escondem, na verdade, né? Lá eles escondem Aqui é a real, né, mano? Aqui é real Joga aqui o real, né, velho Ninguém quer mais máscara Trinzão passando Trinzão passando Lá quebrado Os aviões descendo Os aviões descendo É a vida como ela é É isso que é hoje É a vida como ela é Acho que o Tomura Ele tá hoje Ele tá hoje Porque ele mostra a vida como ela é Sem fantasia, né, mano? Ele não fica fantasiando Não, o bagulho é isso aí, ó E o vídeo é a verdade nu e cru, hein? Eu não edito os vídeos, mano, né? O meu vídeo é diretão Então é isso, rapaziada Vídeozão Giga conhecendo a casa maromba Se você não acompanha o trabalho do Giga Alienígena É o apelideiro de Alienígena, rapaz Todas as fotos eu vou lá e comento Alienígena Porque é o bichão de outro mundo Parabéns pela sua atitude, mano Molecada que tá ali Eu vejo nos olhos da molecada A esperança do bagulho Tipo assim Mano, eu vou conseguir alguma coisa daqui Não, mas você viu que na hora que você entrou, cara? A molecada É, eu sou seu fã, rapaz Caralho, mano, é o Giga Eu que não sou do esporte Viu o cara e falei Mano, eu sei Porque eu também já fui fora Eu via o Felipe Eu via a Paula Tem história, meu pai Eu falava, mano Queira estar no meio desses caras E hoje o cara tá ali embaixo Falando, mano Queira estar no meio desses caras Não, e sabe uma coisa que é legal, cara? Tá mostrando isso aqui É que ninguém vê Por trás das câmeras A humildade que vocês têm Pô, o Felipe chega Ele fala com todo mundo O Cariani vem O Cariani chega Ele faz questão de complementar um por um É que nem você chegou Complementou um por um Pá, fala Pô, eu conheço seu trabalho E tal Porque pensa que você Que são atleta Tem uma notoriedade Tipo, foda Se eu me fecho na casinha E não vejo mais nada Pelo contrário Ninguém é melhor que ninguém, mano Ninguém é melhor que ninguém Todo mundo tem suas virtudes Todo mundo tem seus defeitos Nós somos todos seres humanos Acima de tudo Então a gente tem que entender Que nós, todos nós Carregamos a nossa cruz Então respeito em primeiro lugar E a cruz do Thiago E a casa marrom, cara Então é isso aí, rapaziada Fizeriza no like Vai ter treino, pai? Vambora Então bora Vai ter foto, pai? Vai ter foto Cheipado, viado Caraca, pai Tá pronto já Todas Se for pra ficar assim Eu nem quero